A gente tem visto que muitos não têm comparecido, é importante, viu gente, essa dose de reforço e pra quem também vai tomar a segunda dose, é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde neste final de semana, inclusive, teve vacinação aqui em Três Lagoas, no sábado e no domingo a central de imunização esteve aberta pra vacinar a população, no sábado à tarde não teve muita gente ali na Lagoa Maior não, viu, mas é importante que as pessoas compareçam, se imunize, somente com as duas doses é que você vai estar 100% imunizado. A gente vai ao vivo, inclusive, lá para a central de imunização onde está o Isael Espíndola, que tem mais informações pra gente, Isael. Inclusive, a campanha, ela segue nesta segunda-feira. Mais uma vez, bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, a campanha de imunização ainda continua nesta segunda-feira, como você mesmo disse, sábado teve vacinação aqui na central, ontem de manhã também teve vacinação, inclusive, eu passei aqui na frente da central de imunização, tinha algumas pessoas já aguardando, né? É claro que aquelas filonas quilométricas já não irão mais fazer, porque conforme vai avançando, maior número de pessoas vai se vacinando, vai ficando apenas um pouco de pessoas ainda que não vacinaram. Mas é importante, sim, pra que você que não tomou a vacina contra a Covid-19, fique atento, venha, né, as unidades de saúde tomar a sua vacina. Hoje, principalmente, viu, Ana, tem campanha de vacinação. Aqui na central de imunização não haverá atendimento. A vacinação acontece nas unidades de saúde das 8 às 13 horas. Então, todas as unidades hoje de saúde aqui de Três Lagoas irão vacinar. Atenção aos grupos. primeira dose para os adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose para as pessoas com 18 anos a mais e a segunda dose da Coronavac a mais de 15 dias e da Pfizer até 23 de julho. Então, hoje, a campanha de vacinação é nas unidades de saúde das 8 às 13 horas para esses grupos prioritários. Mas também tem a terceira dose ou reforço da dose única para os idosos com mais de 70 anos que receberam a segunda dose a mais de 5 meses e pessoas imunossuprimidas que receberam a segunda dose a mais de 38 dias. Então, hoje ainda continua aí a campanha de vacinação aqui em Três Lagoas. Bom, boletim Covid-19. Neste final de semana, de sexta, sábado, domingo, Três Lagoas registrou 69 casos. Então, houve aí um pequeno aumento aí, mas é por conta que o sistema ficou fora do ar aí na semana passada. Então, 69 casos foram registrados. Nenhum óbito foi registrado, graças a Deus. A gente vem aí mais de 5 dias já sem registrar nenhuma morte em decorrência à Covid-19. No Hospital Auxiliadora, 7 pessoas estavam hospitalizadas, sendo que dessas 7, 6 são positivas para a Covid-19 e apenas uma pessoa estava em observação. Na UPA, no Hospital de Campanha, né, da Covid-19, não havia nenhum paciente em decorrência à Covid-19. Ana? Então, tá aí os dados do boletim Covid-19, da campanha de vacinação. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Hoje, a vacinação é nas unidades de saúde das 8 da manhã às 13 horas. Primeira dose para os adolescentes de 12 a 17, primeira dose para as pessoas com 18 anos mais, e a segunda dose da Coronavac, da Pfizer e, claro, a terceira dose para os idosos e pessoas imunossuprimidas. Ana, eu volto com você no estúdio.